Mais uma vez, a gente olhando para essa equação, mais uma vez a gente acredita que seja uma equação de segundo grau, porque ela tem um termo aqui elevado ao segundo grau. Eu vou desenvolver essa equação para a gente realmente saber se ela é uma equação do segundo grau, ou a gente pode reduzir ela a uma equação do primeiro grau e resolver ela sem a necessidade de usar a forma resolutiva da equação de segundo grau. Então, o primeiro passo aqui, vamos desenvolver. Eu tenho aqui x mais 2 elevado ao quadrado, é a mesma coisa de eu colocar x mais 2 vezes x mais 2. E aí eu continuo, o sinal de menos, continuo. Eu vou repetir toda essa equação aqui, x menos 1 vezes x mais 8 igual a zero. E aí eu vou começar a desenvolver a minha equação. Eu tenho x vezes x, que de forma distributiva eu vou chegar a x ao quadrado. E aí eu tenho x vezes 2 mais, então é 2x. E aí eu tenho 2 vezes x é igual a mais 2x. E tenho 2 vezes 2 é igual a 4. Continuo com o sinal aqui de subtração, que é a operação que a gente vai realizar. O primeiro polinômio já está desenvolvido. Agora o segundo polinômio. Então, x vezes x é igual a x ao quadrado. E aí x vezes 8 é igual a 8x. E aí eu tenho menos 1 vezes x. Menos vezes mais é igual a menos. Negativo vezes positivo é igual a negativo. Uma vez x, 1x. Menos 1x vezes 8. Negativo vezes positivo é negativo. Então, 1 vezes 8 é igual a 8. Tranquilinhos? Fecho aqui. Vamos lá. Dando sequência no desenvolvimento. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 2x. Eu posso juntar esses dois termos. 4x mais 4. Eu tenho aqui uma subtração de polinômio. Quando eu tenho a subtração de polinômio, tudo que estiver dentro do parênteses, eu posso trocar. Tudo que estiver no segundo polinômio, eu posso inverter os sinais. Então, eu tenho aqui. Mais x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado. Mais 8x é igual a menos 8x. menos 1x é igual a mais 1x. Menos 8 é igual a mais 8. Tudo isso igual a zero. E agora, eu vou começar a juntar tudo que é termo semelhante. Então, o que eu tenho de termo semelhante aqui? Eu tenho x ao quadrado positivo e x ao quadrado negativo. Então, esses dois termos aqui eu posso anular, porque se eu tenho 1x quadrado e devo 1x quadrado, eu posso anular esses dois. É igual a zero. E aí, eu tenho aqui. Tenho 4x. Vou juntar os termos que têm x agora. Tenho 4x menos 8x mais 1x. Então, vamos colocar na sequência aqui para a gente poder organizar. Eu tenho 4x e tenho mais 1x. Isso é a mesma coisa do que 5x. Só que eu tenho aqui menos 8x. Eu tenho menos 8x. Então, se eu tenho 5x e devo 8x, obviamente, eu vou ficar devendo 3x. Eu tenho 3x negativo. Então, eu vou colocar aqui menos 3x. E aí, eu vou juntar os números que eu tenho. Eu tenho mais 4 e mais 8. Se eu tenho mais 4 e mais 8, eu vou ter o valor de mais 12. Tudo isso igual a zero. Como eu quero isolar o valor de x, eu quero saber qual é o valor de x e o que eu tenho que fazer com esse número. Eu passo esse número 12 para o outro lado da equação com o valor negativo. Então, eu vou ficar com menos 3x igual a menos 12, que é o valor que eu passei para o outro lado. E vou dar continuidade na operação. Então, vai ficar assim. Se eu tenho menos 3x, se eu tenho 3 multiplicando x, ele vai passar para o outro lado da equação com a operação inversa. Então, qual é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ficar com x igual a menos 12 e passo esse 3x com a operação inversa. Ele está multiplicando, ele vai dividindo. E aí, quando eu divido dois sinais iguais, quando eu tenho a divisão de menos com menos, eu vou ter um resultado positivo. E aí, eu tenho 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, o valor de x é igual a 4 positivo. Tudo bem, galera? Espero que tenham gostado. Até mais. Bons estudos. Boa aula! Boa aula!